Hoje é sabadão, final de semana chegou de novo Estou eu como sempre, estou indo para o trabalho No meu plantão ali no Jardim Europa, em Goiânia Pessoal, você está vendo esse vídeo aí, que não é inscrito Se inscreva no canal, deixa seu like, comente Nos ajude a crescer na plataforma, ainda eu tenho muitos inscritos aí Mas porém, poucos curtem, poucos comentam Mas é lógico que esses pouquíssimos aí, que interagem Já está me ajudando demais Mas peço você que está vendo esse vídeo agora Se inscreva no canal, deixa a força aí para a gente Às vezes está seguindo os artistas grandes aí Que já está aí, só montando dinheiro aí Postam vídeo, já está cheio de visualizações, curtida Então ajuda a gente aí, os pequenos a crescer na plataforma Beleza? E desejo para vocês um final de semana aí de muita benção De muita paz, que Papai do Céu nos ilumine Que Papai do Céu nos guie Tenha misericórdia de nós, com esses preços Com essa confusão aí Que está tendo aí De aumentos Então assim, Deus abençoe vocês Deus abençoe nós todos Que Papai do Céu realmente Traga prosperidade Um final de semana aí de muita paz, muito descanso para vocês Eu como sempre estou trabalhando Final de semana assim a gente não para Mas é isso aí Temos que agradecer a Deus Por levantar, por abrir os olhos De ter a chance de trabalhar Por mais que passamos dificuldade Estamos vivos para lutar Para ir à luta Para conquistar, correr atrás dos nossos sonhos Dos nossos objetivos Que Deus abençoe vocês todos aí E fiquem com Deus Bom final de semana Até a próxima Um abraço Fui